Esta semana pode ser uma semana toda diferente na sua vida. Pode ser aquela semana que você vai realizar o sonho do carro novo. Também pode acontecer alguns impedimentos. Portanto, você da região quer comprar um carro, mas tem dificuldade em sair da sua cidade? ZN Multimarcas tem um trabalho todo diferenciado de delivery pra você. Funciona da seguinte forma. Mandou a documentação via WhatsApp. Aqui o pessoal da loja faz a avaliação da tua ficha. O cadastro é pré-aprovado e, é claro, você tem uma possibilidade imensa em comprar um carro novo. Portanto, já pode escolher pelo WhatsApp o carro que você tanto deseja, porque eu tenho opções das mais variadas. E a primeira de hoje é nada mais, nada menos que uma belíssima Tucson. Tucson GLS 2.0 de motor ano 2011 completíssimo. Oferta da semana, apenas R$ 29.990. A Agile LT ano 2011 1.4 de motor completíssimo. Único dono, preço R$ 23.700. Agora, gente, se liga aí nesta opção. Costa Sedan Premium 1.4 ano 2010 completíssimo. Entrada de R$ 2.990 e parcelinhas de R$ 689. Carro bacana, este Corolla XEI automático. Ano 2005 revisado e com garantia. Preço camaradíssimo pra você. R$ 23.990, estamos muito bem localizados. Revenido no Matarazzo, 876, telefone 1532330329. E o mais importante, número do WhatsApp, anote aí no seu celular. 15998-236726. Comprar carro, delivery com credibilidade e confiança. ZN Multimarcas espera você.